Olá pessoal, tudo bem? Bora testar mais um produtinho que é lançamento da Avon, que é esse gel para sobrancelhas de 5 gramas. Ele é bem pequenininho, tá? Confesso que eu achei a cordeira um pouco quente, tá? Já experimentei e vou fazer aqui o uso dele com vocês, para vocês verem e falar um pouquinho sobre o que eu achei, tá? A minha cor é a média. Deixa eu ver o que tá escrito atrás. Modo de uso com o círculo ou pincel chanfrado. Aplique uma pequena quantidade do produto para delinear e definir as sobrancelhas. Comece demarcando toda a área inferior, do início ao fim, e em seguida, para destacar, arraste por toda a sobrancelha esfumando até obter o efeito desejado. Vou usar o pincelzinho da Avon mesmo. Primeiro, eu vou dar uma penteadinha. Minha pele tá um pouquinho oleosa, porque eu passei o protetor solar da Avon para gravar o vídeo. E eu vou deixar ele agora, né? Paciência. Vamos lá. Ele é assim, ó. Eu vou aplicar aqui na minha mão mesmo. A textura dele é bem firminha, eu achei, ó. E vamos lá, ele pede pra... E vamos lá, ele pede pra... E vamos lá, ele pede pra... Deixa eu limpar um pouquinho. É um produto, gente. Vou ser bem sincera, que ele é difícil de usar, tá? Ele não é um produto muito fácil, não. Porém, pra quem já tá acostumada com esse tipo de produto, eu acho que a pessoa vai saber mexer melhor do que eu. Aí, ó. Essa é a diferença de mão pra outra. E agora, vamos para a segunda. Tá meio borrada aqui embaixo também. É porque eu tô fazendo usando a câmera do celular como espelho, gente. Então, não repara se fica meio estranho. E vamos pra segunda parte. Peguei um pouquinho do produto. Assim, fácil, fácil de usar, né? Mas tem algumas pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de produto. Eu acho que fica mais... Pra quem gosta de sobrancelha bem marcada, vai gostar desse produto, sim. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí 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 E é isso, gente Ficou mais ou menos assim Esse é o efeito que dá Ele dá um efeito bem mais marcado Eu particularmente gostei do produto, tá? Só que assim Não é a cor certa Pro meu pelo E eu achei que ele é um pouco avermelhado Um pouco mais quente Do que meu tom de pele Porém, eu achei o produto, assim Ele é fácil, assim, de De passar Ele, assim Ele mancha um pouco também Mas Pra quem já tá acostumado Porque tem gente que Sempre faz a sobrancelha Com gelzinho, né? Pra quem já tá acostumado Com esse tipo de produto Ele é um produto até ok Até tentaria comprar o O mais escuro Pra ver se fica bom pra mim Mas, ó É um produto até bem ok, tá? Não é, assim, aquela coisa Nossa, é perfeito Perfeito não é, não Porque ele mancha um pouco E a cor dele também Destoa um pouco do meu pelo Mas Tá ok, tá, gente? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você não tem Rebendedor Avon na sua cidade Compra Avon comigo Eu vou deixar o link Da minha lojinha virtual Na descrição do vídeo E é isso, gente Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário Beijinhos e Tchau, tchau